Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Daniel Fabio e está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal para fecharmos o nosso ano 2021, a última oferta com vocês aqui se você não for inscrito já se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhum vídeo 2022 com certeza vamos trazer mais megas ofertas para vocês aqui no nosso canal então vamos continuar aqui, neste vídeo estamos falando aqui de um Paradiso 1200 geração 6 veículo ano 2001 modelo 2001, ele é um veículo que possui o chassi Mercedes-Benz O400 RSE na versão Toco 4x2 um veículo que está original de tudo, parte dianteira, olha só o parabrisa ainda original o parabrisa este, que na parte inferior, ele é único, uma peça única geralmente a gente vê esse parabrisa partido, que são duas partes, esse aqui é único com os limpadores na parte inferior, bem diferente, muito bacana esta configuração este veículo em específico, ele era da Expresso Brasileiro, o prefixo dele era o 121 está aí foto dele lá em Praia Grande, olha só que bacana, veículo top de linha ainda em serviço hoje ele está dessa forma né, na empresa Monte Sul, então carrão original, parte traseira possui vigia traseira, um carrão aí excelente, lanternas também originais, um mercedão né olha só todos os logos, todos os acabamentos originais na parte traseira também na parte lateral do lado aí da porta de entrada né, a gente vê que é um veículo bem alinhado de tudo né, questão aí, possui até rodoar, pintura bacana né, esse vermelho com azul e branco né, que dá todo um charme ao veículo tá, janelas de correr o veículo não possui ar condicionado, então mais um raiz aqui pra vocês, um veículo top de linha tá, então assim, um carrão muito bom, vidros escurecidos originais, na parte aí, outro lado do, lado do motorista né, olha só, alinhamento perfeito, carrinho aí sem dúvida, muito bem cuidado tá, de pneu não foi falado como é que está de pneu, mas o veículo está aí, todo no capricho, pra vocês terem uma ideia, na parte interna, bancada também original, toda verde né, ainda, os padrões da Expresso Brasileiro, carrão muito bem alinhado, poltrona reclinável, na cortina, outra foto pegando o salão por inteiro, no total são cinquenta e dois lugares, originalmente, o veículo possui duas TV, não tem ar condicionado e não tem banheiro, tá, a gente vê que é um veículo bem, como se diz, pra curtas distâncias né, um turismo, um intermunicipal né, que é uma viagem mais curta, por não ter banheiro pra dar aquela assistência pro pessoal que está viajando né, mas assim, de forma geral, interior, muito bem alinhado para um veículo ano 2001, Expresso Brasileiro, carrão todo na cortina, poltronas essas aí, cinquenta e dois lugares, então, é lugar demais né rapaz, é muito, é muita poltrona, então, o veículo bem bacana pra vocês, agora vamos saber o que o preço né, o preço desta oferta aqui com vocês, o preço dele é de cinquenta e oito mil reais pessoal, isso mesmo, cinquenta e oito mil reais, o veículo está lá em São Paulo, São Paulo, no município de Monte Alegre do Sul, quem quiser entrar em contato, é só clicar aqui no primeiro link na descrição do vídeo e falar diretamente com o anunciante do veículo, beleza, sempre lembrando a todos que nosso canal não possui nenhum vínculo com o anunciante do veículo, então, muito cuidado quanto a golpes, beleza, agora comente aqui abaixo, quero saber o que você achou deste Paradiso 1200, ano 2001, modelo 2001, sob chassi, é o O400RSE, o motor é o 457 eletrônico de 360 cavalos, segundo o próprio anunciante descreveu, tá, mas um veículo que não possui, não possui ar-condicionado, nem banheiro, mas utilizado aí para um fretamento de curtas distâncias né, por essa questão né, então, essa oferta para você que quer um veículo mais em conta né, 58 mil reais, mas não tem os opcionais aí básicos, o pessoal hoje cobra bastante né, que é ar-condicionado e banheiro, mas é questão de gosto, tem que ver a aplicação que você vai colocar este veículo, para aí sim, você ver se vale ou não a pena, beleza, então é isso, forte abraço a todos, espero que vocês tenham curtido, se você curtiu já deixa o like para a gente, se inscreve no canal caso não seja inscrito, muito obrigado pela sua companhia ao longo do ano de 2021, crescemos juntos, batemos a nossa meta de 10 mil inscritos, só tenho a agradecer a todos vocês, meu muito obrigado, de coração, boas festas, que Deus abençoe você e sua família grandemente neste final de ano e início também junto aí, espero estarmos juntos durante todo este ano de 2022 e com muita saúde, paz e sucesso para vocês aqui e para o nosso canal com certeza, muito obrigado de coração e até o próximo vídeo.